Com a prisão de sete pessoas acusadas de comandar um cartel nos postos de combustíveis aqui do DF, a expectativa é que o preço nas bombas caia. Mas isso só deve ocorrer ao longo do tempo, já que a margem de lucro agora pode ser definida livremente. Só para se ter uma ideia, sem o cartel o preço da gasolina seria de pelo menos R$ 3,00. Os suspeitos de participar do cartel dos postos de combustíveis estão presos, Mas o preço nas bombas continua o mesmo. A variação do litro de gasolina permanece abaixo dos R$ 0,05. E o álcool, apesar de ter uma diferença maior entre um posto e outro, continua custando mais do que 70% do valor da gasolina, ou seja, não compensa. Mesmo, é incrível, não vai mudar, só vai piorar. A gasolina hoje em dia é muito cara aqui para a gente em Brasília, em qualquer local, e está provado, né? Se estão prendendo os donos, é porque alguma coisa está errada. Então, cadê o resultado disso, né? De acordo com as investigações da Polícia Federal, cerca de 20% do valor da gasolina no DF corresponde ao lucro do cartel. Ou seja, sem a combinação de preços, o valor do litro poderia cair para até R$ 3,00. Eu queria que abaixasse para dois e pouco, igual era um ano e pouco atrás, né? Que coisa, né? Todo mundo promete, não vai subir, não vai subir, mas depois sobe que acaba com a nossa carteira. Esperar esses 20% abaixarem aí, né? Para ver o que acontece com a gente aqui, porque a situação está feia, né? Para o superintendente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, não é possível definir qual será o novo preço da gasolina depois das prisões, porque ele depende de diversos fatores. Mas a expectativa é que ele caia a médio prazo, à medida que os donos dos postos entendam que são livres para definir a margem de lucro e competir entre si pelos clientes. É importante que os postos entendam que eles são totalmente livres para praticar os seus preços, o que for melhor para eles é para o consumidor, e entendam que não fazer isso, ou seja, engajar-se num conluio, é crime, é ilícito e eles podem ser punidos. Então, o que o Cádio espera é que, de fato, opere a livre concorrência. Se algum posto foi intimidado para entrar dentro de um cartel, procure o Cádio, procure o Ministério Público. A Operação Dubai, realizada pela Polícia Federal em conjunto com o Cádio e o Ministério Público do DF, prendeu sete pessoas acusadas de participar do cartel. Antônio José Matias de Souza, sócio da Cascol, José Carlos Ulloa Fonseca, presidente do Cinde Combustíveis, Cláudio José Sim, sócio da Rede Gasoline, José Miguel Simas Oliveira Gomes, funcionário da Cascol, Adão do Nascimento Pereira, gerente de vendas da BR Distribuidora no DF, André Rodrigues Toledo, gerente de vendas da Ipiranga, e Marcelo Dornelis Cordeiro. No Cádio, o processo entra em nova fase, mas sem data para ser concluído. Se ficar comprovado o envolvimento dos acusados da Cascol, responsável por cerca de 30% dos postos de combustíveis do DF, A rede pode ser obrigada a diminuir a participação no mercado. Quando a gente mostra que o cartel é estruturado, uma das razões para isso é o nível de concentração naquele mercado, em que o Cádio pode intervir, por exemplo, determinando a venda de ativos. Então isso é algo a ser considerado possivelmente nesse caso, caso entenda-se que existe esse link entre o cartel e essa estrutura concentrada. Isso é um absurdo, né? O quanto a gente paga pela roubadeira dos outros, né? Então realmente a gente espera aí algum resultado, trazendo esse pessoal preso aí, vamos ver o que vai dar, né? Tem que baixar o preço.